Olá, pessoal do Divã Cultural. Muito feliz de estar aqui com vocês. Essa peça surgiu para substituir um outro monólogo que eu estava querendo fazer. Eu queria fazer um monólogo para facilitar essa questão do debate, de eu poder ir para diversas cidades conversar com o público, que sempre eu gosto muito de fazer. E aí eu tinha um monólogo que um amigo meu escreveu e na hora de começar a ensinar, eu já tinha o patrocínio, me veio a vontade de eu contar a minha própria história. E aí eu percebi que eu já tinha escrito. Durante muito tempo eu escrevi, desde menino eu escrevi as minhas experiências. E aí eu fui ver, eu tinha cadernos e cadernos, tinha um grandão, inclusive, manuscritos. E eu comecei a consultar aquilo, a peça estava toda ali. No hábito de escrever, eu acho que consegui evitar muitos problemas. E era uma forma de extravasar o que eu via na minha infância, na minha adolescência. E isso foi muito útil para o processo da peça. A peça foi escrita rapidamente, era muito longa. Depois, aos poucos, eu fui cortando. Cada vez eu vou enxugando mais. Agora está com uma hora. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá.